e já tá lá mas ok depois teve outros anos foram debatíveis com com o paulo george que já não não foram nada de especial é complicado é complicado ter algum jogador que tem o nome de paulo george mas tem os testes de caruso nos playoffs e então em termos em termos de nós temos de playoffs e eles não estão muito longe um dos outros um do outro é uma visão objetiva ok pode dizer se calhar o cp era o líder da equipa dele não na para onde ele chegou e o s não era melhor que companheiros não mas agora só não sei se já acabaste de só queria dizer aqui queria dizer só para acabar só já o que eu tava a dizer no caso do Westbrook olhando olhando para o lado do Westbrook consegue fazer no campo é é difícil de até meter na mesma no mesmo espectro que o Chris Paul porque ainda foi ontem ok 39 39 pontos ok 19 rebounds 15 assistências no outro dia fez que é também tipo 14 20 20 algo assim não não são coisas não é qualquer jogador que faz isso ok e como eu disse no início Chris Paul ganha ganha sendo o melhor lançador e se calhar também sendo um jogador mais inteligente mas não deixa de ser impressionante o que esse o que o que o que faz eu acho que eu acho que overall ele acaba por sair em cima do ex do Chris Paul no o Chris o Chris Paul ganha em tudo sem ser sem ser rebounds e se calhar scoring de resto ganha em tudo defesa playmaking IQ assist turnovers I guess isso também é playmaking mas nesses pontos todos o Chris Paul o Chris Paul é melhor do que o Westbrook as única porque o Westbrook ele não é um bom jogador defensivo ele é atlético mas às vezes nós queremos um bocado nessa só porque ele é atlético é bom defesa muitas vezes não é assim o Westbrook acho que o cano até pode dizer mas mesmo ano passado no Houston Rockets e esse que ele é um jogador não digo até nos últimos minutos porque muitas superstars nos últimos minutos conseguem lock-in e play defense mas assim o problema dele é que ele não sabe controlar a energia que tem ele só tenta fazer tudo uma vez e acaba por tomar decisões erradas mesmo na defesa como no ataque e tu tu alteres o Westbrook na tua equipa tu estás sempre a pôr um cap mais ou menos no teu ceiling especialmente se ele for o teu melhor jogador da tua equipa um ceiling porque é porque tu sabes o quem pode dizer isso quantas vezes esse ano não duvido que chega ao fim do jogo e Westbrook tu não entendes o que é que 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 o que está a fazer ok eu acho eu sinceramente concordo um bocado com o sanyo que as pessoas desrespeitam muito o que o que ele faz tendem as pessoas tendem a passar um bocado tipo ah ah whatever é impressionante o que ele faz eu acho que ele merece muito respeito mas eu só acho que o Chris Paul às vezes o impacto dele como eu já disse outras vezes no grupo vai além das counting stats que ele demonstra e mesmo olhando para as counting stats realmente os perfis deles do Westbrook e do Chris Paul são um bocado parecidos, as coisas que o Westbrook tem acima do Chris Paul seria a ida às finais com com o Kevin Durant e com o James Argan em 2013? 2014? Não sei. Não, 2012 acho que. 2012 e a ida dele às finais de conferência depois com o KD mas também pode dizer, o Chris Paul também foi a umas finais de conferência com os Houston e já não me recordo acho que ele não chegou a ir com os Clippers, não é? Não, com os Clippers é só faz semifinais Então pronto, foi essa final de conferência com os Houston e eu acho que nesse aspecto podes dizer o Westbrook se calhar tem mais accomplishments nos playoffs mas também temos que ver que o Westbrook estava a jogar com um um dos melhores um dos melhores forwards of all time que depois foi e ganhou dois títulos claro, com uma super equipa mas eu acho que o impacto que o Chris Paul tem e a maneira que ele está a jogar desde que entrou na liga a leadership o que ele provou nesses últimos dois anos que todo mundo já pensou que ele estava a Washington nos piores contratos da NBA duas equipas trocaram por ele e não se arrependeram eu acho que o Chris Paul simplesmente é um jogador que oferece muito mais estabilidade e muito mais possibilidades de ganhar o Chris Paul é um menos dor de cabeça em outras palavras se bem que ele também tem uns problemas no locker room mas é sim, mas eu estava a falar mais em termos de decisões no campo porque fora do campo o Westbrook é uma pessoa excelente ninguém reclama do Westbrook é uma vapa com outra pessoa o Chris Paul tem alguns problemas de vez em quando mas também não é nada assim que estraga o perfil dele bem porque ela é o presidente ela é que representa os jogadores então mas já o que eu estava a dizer é que o André também já falou de novo o Westbrook ele é um bom defesa mas o principal mesmo nessa idade quando nasceu uma melhor defesa que ele porque defesa não é só o que tu toca o corpo é também as decisões que tu tomas então e isso é algo que o Westbrook nunca aprendeu bem como se faz e ele só vai só para dar um pouco de contexto o Chris Paul já foi nove vezes all defensive e seis times still still champion para mim o William até não falou muito mas o que eu queria falar é que o que separa um do outro é uma decisão acho que ele toma no campo eu ia ler só o registro de cada um individual para ajudar-vos na discussão eu não quero estar muito por dentro nessa discussão eu estou mediador mesmo hoje já discutimos queremos ouvir a tua opinião não calma deixa eu ler calma não me complica ok tenho mais um stat que tu não deres quando estás a falar do Westbrook que disseram que na altura que ele repetiu o meme dele era que ele liderava lidera a liga em clutch points ou algo assim não clutch clutch field goal percentage então essa 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 é muito debatível Sandio não mas o Luquani o Luquani essa 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 é muito debatível mano essa é aquilo onde eu digo números enganam e epa agora eu te pergunto é relativo quantos jogadores quantos jogadores na liga são postos todos os todos todas as noites em situações clutch como Wizards não jogam não jogam não jogam defesa quase todos os jogos dos Wizards então está a dizer que eles têm mais situações mais situações clutch sim então quer dizer que ele ter uma field goal percentage mais alta que os outros é algo impressionante se ele tem que fazer isso mais vezes não é que é algo impressionante não mas é impressionante do ponto de vista e a é o Westbrook pelo que ele lança mas é do género é enganador porque é do género eu entre dar uma bola a um KD que deve ter um número de percentagem de clutch mais baixo este ano que o Westbrook e dar ao Westbrook para lançar mano eu vou dar o KD não vou dar o Westbrook ainda no outro dia o interno da Moneyball postou mais uma vez não isso é o estagiário isso não tem nada a ver com o nosso estagiário isso é o estagiário mais uma vez o KD deixa o Kyrie embaixo esse é o estagiário da Moneyball não sei essa porcentagem do Westbrook é o que quando eu também já falo um pouco ele é que esse ano está lançando mas está decidindo mais ir para o sexto então provavelmente é por causa disso que a porcentagem dele está assim ele está a tomar melhores decisões nesse aspecto ainda continua a fazer turnovers que me irritam de vez em quando o que eu tenho para vocês é o seguinte temos então o Westbrook que esta época está pelo menos até a data ele tem foi considerado uma vez MVP foi nove vezes All-Star esqueci do MVP foi nove vezes All-Star teve nove vezes All-NBA time duas vezes scoring title ou seja liderar a liga em pontos duas vezes assisteiro ou seja liderar a liga em assistências está a liderar neste exato momento também a liga em assistências CP foi onze vezes All-Star nove vezes All-NBA nove vezes All-Defensive Team quatro vezes a liderar a liga em assistências e seis vezes a liderar a liga em roubos de bolo então esses dados para vocês são importantes quanto ao meu ponto de vista sobre essa discussão ouvir tudo o que vocês disseram e acho que está muito bem repartido está muito bem discutido mas assim o problema com o Westbrook não é muito o que ele consegue dar para o jogo porque assim é injusto alguém dizer que o Westbrook não tem entrega para o jogo eu acho injusto dizer isso e eu sou uma pessoa que goza muito com o Westbrook mas acho injusto dizer que não há entrega da parte dele todos os santos dias que ele tem um jogo ele entrega agora o que é que eu acho que o estilo de jogo dele traz eu vi uma declaração do Oscar Robertson a dizer que as pessoas pensam que é fácil mas ele apesar de tudo consegue fazer isso em situações onde ele não tem uma boa organização não tem bons colegas de equipa não tem isso não tem aquilo bem eu acho isso inteiramente falso é isso que eu perguntei dos colegas de equipa eu acho que o Westbrook não pode reclamar dos jogadores que teve na sua carreira jogou oito anos com KD seis a oito anos com KD jogou com Jordan duas vezes jogou com Serge e Baka jogou com jogou com é pá querendo ou não jogou com jogou com Paul George jogou com Carmelo jogou tá a jogar com Bradley Bill ah isso sim o que eu quero dizer é o seguinte o CP3 na carreira dele tu vais retirar Blake Griffin e Andre Jordan no Prime e depois vais retirar o o que ele chama o James Orden ele não teve muito mais do que isso e no entanto eu acho que Westbrook depois e isso para mim é o que me faz não dar o devido crédito ao Westbrook é inadmissível ver um Westbrook depois do Kevin Durant sair não conseguir ganhar uma conferência um jogo um jogo uma ronda dos playoffs sim ok houve houve culpados houve chokes do 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 Paul George houve mas mas nós vamos olhar as pessoas tem uma coisa que e ainda bem que nós estamos a falar sobre isto porque isto depois vai nos vai nos levar a a a jogos que as pessoas supostamente só estão a olhar pelo que a narrativa do jogo é vocês lembram-se em 2016 no jogo na série que o Sandy até falou OKC contra os Golden State Warriors é dito que de uma maneira geral quem choked foi o KD os dois não calma não não de uma maneira geral o que é dito é quem fez o choke foi o KD foi aquele melhor jogador da equipe tá não dá não procura só ainda contra strike o que falo é que quem fez o choke foi o KD bem ora o que eu quero dizer e trazer aqui para o a malta é o seguinte ora estamos a falar do este aqui é o jogo este aqui é o jogo jogo 5 ora jogo 5 jogo 5 tivemos o tivemos um 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 jogo 5 um jogo 5 não é do KD não é do KD é do Sbrook estás a encontrar que já fui tuto ao agregamento não vê o isso para mim é muito complicado só no jogo só no jogo 6 o Sbrook teve 43 minutos e para poder fazer 28 pontos o Sbrook teve tentar 27 lançamentos 10 fez quanto dos 27 fez 10 sounds about right yeah 38% né provavelmente 37 são 37% tipo depois tu tens o Kevin Durant fez 10 de 31 nice que fica 32 o que eu só quero te dizer é as pessoas contam a história como se só fosse o Kevin Durant a choke depois eu vou te buscar um outro jogo o último jogo Game 7 o Russell Westbrook fez em 45 minutos 7 de 21 7 de 21 e fez 19 pontos 7 de 21 estamos a falar e fez neste jogo 3 turnovers enquanto KD TF 10 de 19 ou seja sounds about right será que é tão correto tu dizer Zana é o único culpado da história conforme a narrativa do jogo estava a ser feita que o que o Kevin Durant era o único jogador culpado pelo pelo insucesso da 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 equipa eu não acho justo isso não não é o único mas ele também tem muita culpa porque até noutros jogos em que ganharam ele também olha o Game 5 em que eles ganharam em que ele lançou também 33% tá bem mas agora estamos no Game 7 tá aí as odds tá igual tá taco a taco independentemente tu tá taco a taco é tipo quem ganha ganha não mas as pessoas não pegam por aí isso é que tá errado isso é que tá errado porque as pessoas pegam no do Chris Paul as pessoas vão buscar sempre alguma coisa pra ah não mas ele nesse jogo daqui aconteceu então vamos pegar no jogo de CZ Game 7 onde é que estava o Triple Double Master 7 de 21 não mas esse jogo era complicado de ganhar não por cima era em casa dos Warriors mano complicado ou não nada justifica 7 de 21 Sandio é complicado é complicado mano é complicado a pior parte não é isso a pior parte não quando está a acabar o jogo os dois ficam a cometer erros porque eu assisti muito bem essa série e eu me lembro que os dois estavam a cometer muitos erros nos finais do jogo mesmo que eles ainda estavam bem próximos de ganhar os jogos mesmo assim cometeram erros e perderam por isso que eu digo tipo eu quando vejo a mídia a tentar fazer com que o Westbrook nesta série por exemplo quando jogou em 2016 não teve culpa é um bocadinho difícil quando tu vais ver os jogos pelo menos três jogos seguidos para o jogador fazer X pontos ele teve que fazer sei lá quantos lançamentos eu acho que isso demonstra muitas falhas ele não lançou bem ele não lançou grande coisa na série principalmente no último jogo foi horrível foi mesmo horrível e depois ele sai vê o Paul George eu vou dar um desconto porque assim eu acho que ninguém merece ter um jogador que faz trinta e tal minutos num jogo e dá-te cinco pontos no final aí eu tenho que cuidar tenho o mesmo que dizer eu lembro-me naquela na série contra o Utah Jazz o Westbrook lutou muito ele tipo fez cinquenta lançamentos nesse jogo e o Paul George sempre e o Paul George sempre a falhar não ajuda nem um pouco acho que o Carmelo Anthony também não estava nada de especial estava complicado mas por acaso nem me lembrei que ainda teve um ano antes do Paul George que ele fez sozinho ou com o Oladipo o Danvi Pia foi esse saíram em sexto sexto no West é por isso que eu estou dizendo tipo eu acho que isso pode debater de várias formas mas depois tu vai falar do Chris Paul Chris Paul está ligado a muitos jogos jogos como o Portland tens o choke tens depois a situação que ele teve com os Golden State Warriors ano a seguir a mesma coisa vão dizer ah não mas não 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 primeiro ano ele jogou bem espera espera calma tudo bem ele se ficou lesionado não vem com essa porque não Chris Paul lesionou ano seguinte o KD não jogou não jogou surra foi por isso que ele foi trader ele não jogou bem então a minha questão é eu suponho apesar dos grandes números e tudo muito mais do Westbrook sabes por que que eu ponho o CP3 acima do Westbrook porque eu não consigo ver em nenhum momento o Westbrook a ter o impacto que o CP3 já teve em equipas que eram consideradas como é que eu posso dizer completamente descartáveis na liga e tornou essas equipas relevantes o Standard quando o Chris Paul esteve lá eles tinham 0.2% de chances de irem para os playoffs segundo a ESPN foram ficaram no Game 7 contra os Rockets por uma jogada completamente má desenhada pelo não sei quem era o treinador na altura mas ok pausa aí por um bocado aí mesmo onde ficaste ok isso é um bom ponto que eles podiam ter tido uma melhor jogada mas ok por que que eles tinham 0.2% de chance de ir aos playoffs porque o Chris Paul não é não é visto ou não era visto como jogador suficiente para carregar a equipa mas agora no ano do MVP do Westbrook quem é que estava na equipa dele não tinha ninguém tinha o Victor Victor Oladipo quando ainda estava podre ainda não era grande coisa ainda estava podre tinha mais quem se calhar tinha o Steven Adams que não faz nada estou aqui olhando para a equipa tinha o estou checar na minha cabeça o Melo desrespeito meu deus não o ano o Melo é no ano seguinte no ano no MVP não tinha ninguém Jeremy Grant mais novo Sabonis acho que devia ser o rookie dele era o rookie dele era o rookie não tinha literalmente ninguém e a única razão pela qual as pessoas não duvidavam dos Oklahoma era por causa do Westbrook mas também duvidavam sim mas não meteram já de 0 2% de chance de chegar aos playoffs sim porque eu acho que é muito difícil porque são jogadores diferentes tipo o Chris Paul é visto como um jogador que é preciso um bom um bom coletivo para ele poder tirar rendimento para ele poder tirar o melhor proveito enquanto que o Westbrook é daquele tipo de de jogador que até se diz Ball Hog mas mesmo isso também não é verdade se tu vires bem porque o depois já carregou e ir para as podres quem? Chris Paul é isso que eu quero dizer o Chris Paul está cá o Chris Paul este ano aonde eu consigo fazer um argumento do Chris Paul ser estar melhor posicionado que o Westbrook mano tem a ver com os Santos não é o Santos eu vou esquecer nada eu vou te dizer porquê tu vais me dizer tinha o DeAndre Ayton tinha já um sistema Monty Williams tinha o Boker mas a minha pergunta agora é qual foi o último jogador que tu viste que encaixou numa equipa com o Chris Paul que supostamente não é uma ameaça ofensiva nem nada e a influência dele foi tão grande ao ponto de ele conseguir pôr uma equipa que no ano passado lutava para ir para o play-in para o segundo lugar barra primeiro dependendo como é que isso vai acabar da conferência ou esta sendo a conferência mais difícil mas tem uma uma coisa que sem tirar crédito a Chris Paul claro tem uma coisa que é difícil de julgar nessa situação porque da maneira que os Shands acabaram na Bubble podias ter uma ideia que eles se calhar conseguiam estar pelo menos até um sexto lugar nessa season sem o Chris Paul pelo menos um sexto lugar mas era só uma ideia achas que este ano conseguiam um sexto lugar sem o Chris Paul era possível pela maneira que acabaram a bola nós vimos como eles acabaram como eles acabaram a season passada e vimos que tinha o potencial lá mas o problema todo é o seguinte Sandro tu tendo o Chris Paul tu libertas o Booker da tarefa do Point Guard eu não estou a dizer que o Booker não sabe fazer tarefa do Point Guard mas ele agora com o Chris Paul ele está a fazer verdadeiramente aquilo que ele gosta eu sei eu sei eu estou só a comparar tipo o que tu disseste ok o ano passado a equipa struggle para chegar a uma posição de play não whatever algo assim mas não sabemos como é que a equipa estaria nesta season sem o Chris Paul tendo em conta a maneira como eles acabaram a season passada é só isso que eu estou a dizer e mas sem tirar crédito ao Chris Paul porque ele óbvio ajudou a equipa a chegar onde está agora e tem primeiro ou segundo e ele obviamente é uma grande parte disso sim é que é isso é que eu digo as pessoas às vezes pensam que ah não ele tem um Devin Booker ele tem um tu podes até ter as peças e tu podes até ter o teu treinador mas o Floor General faz muita falta é o que faltava eu não sei ainda se é o que vai acontecer este ano é o que faltava nos Clippers na ausência de um 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 que em campo soubesse organizar soubesse usar as peças porque o Sanz até por muito que por muito bom sistema que o Monty Williams tenha montado sempre faltou aquele estás a ver aquele aquele jogador que fizesse a ligação tudo e eles tentaram fazer isso com o Ricky Rubio e não funcionou o Ricky Rubio não é um Chris Paul não faz sabes o que é 16 assistências e nenhum turnover e é do gênero a equipe está a crescer muito com ele muito mesmo então eu acho que é por isso que eu consigo dizer que o Chris Paul está mais alto num ranking para mim do que o Westbrook porque a influência mesmo para mim é demais eu digo se eu conseguisse ver isso do Westbrook nos Wizards era uma coisa porque assim eu vou continuar a dizer a equipa dos Wizards também não é assim tão má ao ponto de dizer que eles não conseguem competir para estar no oitavo não 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 deixa acabar de falar deixa acabar de falar se tivessem esse time que tem agora com mais postos no início da temporada se calhar estariam numa melhor posição mas com time que estavam antigamente eu estava a falar aquele ponto fraco deles que estava a nos fazer perder muitos jogos o problema o problema é que vocês é que o Westbrook tem uma coisa que eu pessoalmente eu não gosto e isso muitas das vezes é que lixa em momentos clutch e todas essas brincadeiras todas é querer fazer tudo ao mesmo tempo em momentos clutch ele às vezes toma umas decisões que eu não sou muito a favor como dribblar a bola muito rápido e atrapalha-se querer fazer passes sinceramente eu acho forçados e previsíveis então eu acho que eu daria de certa forma uma por isso por isso mesmo sem mesmo ter rings uma vantagem ao CP3 vocês tem mais uma coisa desse tema ou ok então para mim era o CP3 para o Lucan era o Westbrook para o André era o CP3 não tem calma não tem calma era o Sandro no time no time CP3 não passa de um ele já está antes de falar essa vez vai falar por cá ele nem consegue falar com uma cara séria pessoal eu estava a falar sério é porque vocês depois vão reagir mal mas eu estava a falar sério é verdade o CP3 não passa de um Rondon com o lançamento mas mesmo assim Rondon tem ring respeito é isso mesmo como eu estava a dizer mesmo assim Rondon tem ring também também teria três times a principal também teria ring CP3 one timer conference finalist e vai estar em cima do Westbrook vida não é justa o Westbrook tem mais all-stars que o CP3 com 10 anos de diferença de idade tem certeza que tem mais acho que não William disse a bocado tipo os dois têm nove os dois têm nove então e o Westbrook ainda o Westbrook é dez anos mais nove não o CP3 tem mais duas all-stars presents que o um tem nove que o Westbrook tem quatro anos de diferença Sandro ok ok André dices que tem quatro anos de diferença ok mas já só um argumento Rondon com lançamento e sem ring e sem e uma conference final e vai Eva mas agora pegando no Westbrook só porque acho que é inevitável não falar sobre isso e fechamos o Westbrook não são 181 triple doubles pelo menos até o dia de hoje o que vocês têm a dizer nós estamos a falar de história nós estamos a a apreciar a testemunhar um feito histórico um marco histórico 181 triple doubles na carreira e ele ainda tem pelos vistos mais alguns anos de carreira vocês acham que vamos voltar a ver um jogador com essa capacidade tão cedo tão cedo se calhar não mas eventualmente vamos ver um jogador assim é difícil não sei sempre nós dizemos nunca nunca nessas coisas aparece sempre alguém mas na nossa lifetime não sei vamos ver não mas fez as coisas que ninguém pensou que iam fazer essa de 181 e de tipo daba numa cisa completa o Oscar Robinson foi em que 950 tem muita gente que viu e não chegou a ver mais mais ninguém é incrível em 181 e ele fez esses triple doubles com uma porcentagem de vitória até boa em termos de jogos só que é aquela isto também é um bocadinho enganador porque chega na altura da batata quente e os triple doubles não fizeram não levaram a lado nenhum e nem digo que é ganhar anéis ou não ganhar anéis é uma questão mesmo para mim ser ridículo tu não conseguias passar depois do KD sair não ganhas pelo menos uma ronda dos playoffs tivesse que te juntar ao James Orden em Houston e depois todos nós sabemos como aquilo acabou não foi nada bonito acabou por ser o menininho do LeBron James mas o playoff é culpa do playoff não tem como mas é o que eu tenho a dizer sobre o 181 é que acho que jogando tu que é online nunca fiz triple double e se fiz double double foi com sorte ia jogar no meu centro e jogando a vida real jogando a vida real já fiz triple double com jogo até 15 fiz triple double não é por cima não é por cima e com isso e com isso acho que fechamos o Westbrook dar os parabéns ao Brody pelo pelo seu grande feito não sou um grande fã do jogador mas sou um fã de qualquer jogador que faz história e sinto-me privilegiado acho que qualquer um de nós quando nós somos somos testemunhas disso podemos dizer os nossos também quando ele fez quadruple double com turnovers então nós ficamos ficamos completamente alegres por ter esse por ter esse privilégio me começo vamos entrar agora no outro no outro espaço vamos entrar então no espaço do Sandro por favor põe o o fundo por favor deixa-me ter o fundo então vamos acordar tua saliva pra esse esse tempo